Fala pessoal, Léo Testone aqui e eu não poderia deixar de mostrar pra vocês esse violão. É um Rick Turner Renaissance, muito legal, um instrumento nota 10, que o nosso ídolo maior, o João Bosco, grande João Bosco, usa. É o mesmo modelo que o João usa ao vivo, muito, em shows com banda, com orquestra, coisas solos, que ele tá tocando só violão, ele usa. E aí eu falei, pô, é tão difícil ter informação sobre esses instrumentos, eu vou compartilhar. Eu adoro saber o que os meus ídolos usam, como é, como não é, como soa, como não soa. Então, curte esse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal se você não tá inscrito. E logo depois da vinheta, vamos falar sobre esse instrumento aqui e um pouco sobre o João Bosco. Então, como eu falei, esse é um Rick Turner, tem esse leãozinho no headstock, vou tentar mostrar pra vocês. E eu encontrei o Zado, ele é um violão de 2005, por um preço, eu acho muito caro, mas ainda assim, metade do preço do valor original. Encontrei por US$1999, 1999 dólares. Eu tô morando aqui nos Estados Unidos, se você não me conhece, tem um monte de vídeo falando sobre o que eu vim fazer aqui nesse canal. Mas a moral da história, eu tava procurando um violão pra fazer um show com o meu duet, a gente tem um duo, eu e minha esposa, a gente toca muita música brasileira. E aí eu encontrei esse violão e falei, nossa, eu vou comprar porque pelo menos vai servir como uma experiência, né, conhecer esse instrumento, que é muito icônico. Eu adoro o João Bosco, ele é uma das minhas maiores referências, acho um compositor absurdo, um cantor absurdo, um violonista absurdo. E eu queria pegar na mão esse instrumento, conhecer, né, saber por que que o João tá tocando, se eu gosto também do instrumento, enfim. E aí vamos falar sobre algumas características, algumas coisas que só quem põe a mão no instrumento consegue avaliar. Porque o som, você escuta e, ah, ok, né, é um violão com peso, com som muito característico, né, do Godin, do Sadovsk, desse violão aqui, que tá mais, tá no nível do Sadovsk, né, esses instrumentos construídos por Luthier, é um alto nível, né, mas tem coisas que só quando você põe a mão, você descobre. Então, a primeira coisa, é um violão muito leve, muito leve. Esse instrumento aqui, ele é de 2005, então ele já tem bastante tempo, já é um senhor, ele tá impecável, chegou num case de fibra amarelo, só o case vale mil dólares. E o acabamento é impressionante, os botões são de madeira. Deixa eu ver se... Foca. O instrumento é muito, muito, muito leve e muito fácil de tocar, né, o braço, pra mim, ele é até fino demais, apesar dele ser bem largo, ele é fino demais. E a décima segunda casa tá aqui, então se você comparar com um violão convencional, o corpo estaria começando aqui, o que faz com que a primeira casa esteja mais pra lá do que um violão normal, né, então você faz, por exemplo, um Ré aqui, um violão normal, você tá fazendo um Dó. Entende o que eu quero dizer? Eu estranhei esse fato do braço da décima segunda casa começar aqui, né, claro, dá pra tocar, continua sendo um instrumento, mas eu achei um pouco estranho, né, eu sou curioso pra saber, provavelmente nunca vou ficar sabendo, se o violão do João tem as mesmas características desse daqui, o braço, extremamente fino e extremamente largo. Eu sei que esse lance da décima segunda casa começando na frente do corpo é igual, é uma característica desse violão aqui, mas é um instrumento muito fácil de tocar, o que dá pra compreender porque que o João usa muito, né, ao vivo esse instrumento. Ele é um instrumento muito fácil de tocar e muito fácil de tirar som. Bom, eu comecei aqui o vídeo tocando com ele direto na minha interface sem usar nenhum pré-amplificador, nenhum impulse response, nenhum equalizador, nada, só o reverbzinho da interface, né, eu tô passando por uma universal áudio e eu tenho um reverbzinho pra dar um molho, né, esse é o som dele com o volume e o tone totalmente aberto. Vou fechar um pouquinho o tone, e aí tem uma coisa que é legal que ele não é, como é que eu vou falar isso, ele não é linear, ele vai parando, ele tá clac, clac, clac. Então aqui o tone todo aberto, e dois clacs fechados. Fechar tipo 5, 1, 2, 3, 4, 5. Foi um pouco demais, né, vamos voltar um pouquinho. Além de ser um instrumento muito fácil de tocar, muito leve, muito confortável, ele tem esse som que, como eu disse anteriormente, bem característico desses violões Sadovski e Godin. Ele tem um pré-amplificador dentro dele, com duas baterias 9V, e um boost de baixo, que muda bastante a coisa, mas pra você mexer nisso, você tem que abrir o pré-amplificador e mexer. Eu acho que ele tem um baixo bem firme. E o meu boost não tá muito pra cima, não. Ele tá, tipo, 10%, 15%. Quando eu comprei o violão, eu vi que tava no máximo, e eu achava que tava embolando um pouco. E mais uma ótima notícia desse tipo de instrumento, não dá microfonia. Pra quem toca ao vivo, o violão, sabe o quanto difícil é chegar num som agradável pra tocar ao vivo, né, pra você se sentir confortável. Não tem coisa pior do que você toca um acorde, tipo... E aí começa aquela microfonia, e aí você começa a ter que tocar meio abafando. Nossa, passei muito por isso. E esse violão não dá microfonia nenhuma. Claro, aqui eu tô tocando de fone, você tá escutando o som do violão em linha. Não é uma situação que vai realimentar e dá microfonia. Mas eu testei em palcos, testei com a minha AER, é um amplificador de violão que eu adoro. Pode pôr no máximo e zero microfonia. É como uma guitarra sólida, como, sei lá, uma Stratocaster, uma Telecaster. O que dá pra entender também o porquê do João ter escolhido esse instrumento, né. Afina muito bem, muito fácil de tocar, não dá microfonia. Os contras, do meu ponto de vista, né. Lembrando, eu não sou ninguém na fila do pão, né. O importante do instrumento é ser um instrumento pra você compartilhar a sua arte. E o porquê ele não é um instrumento pra mim nesse exato instante, né. Eu sinto que quando eu pratico ele, eu pego a manha dessa distância do braço e coisa e tal. Mas aí quando eu pego guitarra elétrica, que eu tenho tocado muito, dado muita aula, trabalhado muito, gravando muito. Eu estranho bastante. A guitarra que eu tenho tocado mais ultimamente é uma 3-3-5. O braço é muito mais fino. A décima segunda casa, ela é mais pra cá, como eu disse. Então se você tá tocando sem olhar, conversando com um aluno, ou até numa situação de banda que você tem que comunicar, olhar, ler, você tem uma distância diferente. Então pra mim, nesse exato instante que eu tô trocando de instrumentos, não tô tocando sempre o mesmo instrumento, eu sinto que se eu estudo ele, eu não toco nem a guitarra elétrica e nem violão. Porque ele é muito mais macio do que um violão acústico mesmo. Ele é muito mais fácil de tocar. Então minha mão fica uma mão pra esse instrumento. Não fica nem pra guitarra elétrica e nem pra violão acústico. Então isso pra mim é um ponto negativo. E que acabei decidindo não ficar com esse instrumento. Eu vou passar ele pra frente pra procurar um violão acústico que eu possa usar. E tem mais um fator que é meio bobinho, mas pra mim conta. Eu tenho feito bastante show com a minha esposa, nosso Du, que chama Duet Patileo, você pode conferir na internet, coisa e tal. Aqui nos Estados Unidos, tocando a música brasileira. E quando a pessoa olha, assim, um banquinho, um violão, ela imagina um violão em formato clássico. Um violão convencional. Esse violão ele é bem moderno. Eu acho super bonito, acho bem legal. Eu prefiro a cor do violão do João, que é natural, do que esse sunburst, tigrado. Apesar de que esse instrumento vale uma nota. Se você olha no reverb, você vê instrumentos desse por 5 mil, 5.500 dólares. Então vamos fazer uma conversão aí. 5 mil, vezes 5, 25, mais imposto. Vai chegar no Brasil por 50 mil reais. É surreal. Tá bom, já falei demais. Vamos ouvir um pouquinho mais o som. Eu vou manter tudo aberto e eu vou mostrar pra vocês o som dele em linha, direto na interface e passando pela meu Pedal World, um patch que eu uso de violão de nylon ao vivo, que tem um pouquinho de compressor, equalizador e eu tô misturando os canais do instrumento com um canal de impulse response, de um Ramírez, que é um dos violões que eu gosto muito. Então esse aqui é o som do violão, sem a impulse response. E com o impulse response. Posso fechar um pouquinho o tone, se eu quiser? Um ponto importante. Gente, as cordas desse violão estão muito baixinhas. Como eu toquei bastante, ensaiei com ele, coisa e tal, e defini que eu não vou ficar com ele, eu não investi em mandar pro luthier pra fazer um rastilho novo, mais alto, ou até mesmo eu, geralmente eu que faço, porque eu decidi que eu não vou ficar com ele e eu acredito que quando as pessoas tocarem e verem que ele tá muito macio, com a corda muito baixinha, muito leve, elas vão gostar, porque se você tá procurando um instrumento desse, você tá procurando uma certa facilidade em tocar. Pra mim as cordas estão baixas demais. Talvez se eu fosse ficar com o instrumento, eu gostaria de ter um pouco mais de peso no tocar dele. Vamos fazer mais uma comparação bacana. Eu tenho aqui do meu lado um Córdoba C7 chinês, clássico, acústico, que eu mesmo furei e instalei um Ficherman passivo, um Ficherman AG. E eu vou mutar o microfone que eu tô falando com vocês aqui, aí eu vou tocar alguma coisa nesse Rick Turner, você vai ouvir, e aí com o mesmo preset, eu vou tocar no Córdoba C7. Você não vai ouvir o som acústico do Córdoba C7, porque a gente não vai ter microfone aberto. Você vai ouvir o piezo desse aqui, que é um piezo ativo, 18 volts, e o piezo do Córdoba. Lembrando que o Córdoba tá com um Ficherman passivo, não é ativo, é só o rastilho que vai pro Jack, eu mesmo instalei, e você deve estar pensando, cara, Léo, você furou o violão, você tem um violão incrível, não mandou pro Luthier pra dar uma regulada? Luthier é uma coisa caríssima aqui nos Estados Unidos, e eu acho que tá certo, o trabalho deles é muito legal, e como eu tenho uma certa facilidade em fazer essas coisas, eu gosto, eu acabo encarando, mas essa aí é a vida de estudante aqui nos Estados Unidos, às vezes você tem que abrir mão de alguns serviços, se você quer ter as coisas, coisa e tal. Vamos lá então, vamos fazer esse comparativo. Vamos lá então, Espero que você tenha curtido esse vídeo, deixa seu like, deixa seu comentário, ajuda sempre a mostrar pro algoritmo que você tá curtindo esse conteúdo, e levar pra mais pessoas que possam eventualmente gostar desse vídeo também. A gente acabou de ver aí o Ivan Lins dando uma entrevista, falando o quanto que é difícil viver de música, hoje em dia, acho que sempre foi, talvez hoje em dia um pouco mais, e aí é importante que você faça a sua parte, deixando um like, um comentário, mandando pra um amigo, essas coisas realmente ajudam aí, a gente continuar nessa batalha que é viver como músico, no mundo inteiro, não só no Brasil, aqui também. Espero que você tenha gostado, te vejo em breve, até mais! Tchau! Tchau! Tchau!